Ela vivia falando Que tava cansada Que não iria superar A dor de ser traída dentro de casa Ela foi embora Sem o menos Disse uma palavra Deixou tudo no meu apê Ela não quis saber de nada Jogou as nossas fotos e os bilhetes Com as seguintes palavras Eu não vi vocês assim, vai! Adeus, meu ex-amor Fui tão fiel e você não enxergou Fui tão mulher e você não deu valor Adeus, meu ex-amor Fui tão fiel e você não enxergou Fui tão mulher e você não deu valor Ela vivia falando Que tava cansada Que não iria superar A dor de ser traída dentro de casa Ela foi embora Sem o menos Disse uma palavra Deixou tudo no meu apê Ela não quis saber de nada Jogou as nossas fotos e os bilhetes Com as seguintes palavras Adeus, meu ex-amor Fui tão fiel e você não enxergou Fui tão mulher e você não deu valor Adeus, meu ex-amor Fui tão fiel e você não enxergou Fui tão mulher e você não enxergou Fui tão mulher e você não deu valor Adeus, meu ex-amor Fui tão fiel e você não enxergou Fui tão fiel e você não enxergou Fui tão mulher e você não deu valor Espero que seu coração Não sinta falta do meu ex-amor Neneneneeneene Neneneneene É, Tona!